Rua Afonso Pena, entre Elias Goraebi e Rafael Vaz e Silva, bairro São Cristóvão, região central de Porto Velho. Elias Gomes foi preso após ter cometido um furto em uma empresa que foi localizada ali na região. De acordo com a polícia, uma funcionária teria saído para deixar o lixo quando Elias adentrou na empresa e pegou o aparelho celular que estava em cima da mesa do escritório. Após sair da empresa, foi detido por populares que flagraram a ação criminosa. Uma guarnição da polícia militar foi acionada e em seguida encaminhou o suspeito aqui para a central de flagrantes. De acordo com a polícia, Elias tem diversas passagens pela polícia. As imagens são de Joaes Ferreira e João Silva para o plantão de polícia, um retrato da realidade sem retoques.